E aí, pessoal, mais uma vez aqui no Mundo do Som com dicas fantásticas, principalmente para quem está iniciando, a dica de hoje é em questão de bateria, instrumento bateria. Pô, eu que dei aula de bateria e tinha dificuldade. Quando eu comecei, como que eu vou afinar minha bateria? Eu tinha que chamar um amigo, aquela história, esperar a disponibilidade do amigo vir em casa para poder afinar a bateria para mim. Aí, galunos meus, eu tinha que ir na casa afinar a bateria da pessoa. É aquela história, como que eu afino? Eu fui buscar um vídeo no YouTube, eu falei, deixa eu ver, com tanta gente que me pede isso, eu falei, vou ver se tem um vídeo pronto. Pronto, mais uma vez quebrei a cara, pegar o link e mandar para a pessoa um vídeo ensinando a afinar a bateria. O que aconteceu? Chegou lá, estava um cara com afinador da Tama, não desmerecendo. Excelente equipamento. Mas isso é para quem já manda, é um equipamento que responde em frequências. Você já toca, você já sabe afinar mais ou menos uma bateria ali para dar uma precisão. Eu não concordo, tem gente que tem bateria, está começando, comprou aí pelo mercado, online, comprou bateria, quer tocar, não sabe nem afinar. Nós estamos aqui para ajudar essas pessoas, tá? Se você não é dessas pessoas, mas quer colher a dica, você já acha legal, consegue absorver alguma coisa e passar para o seu aluno, também curte o vídeo para a gente. Se independente disso, dá uma força para nós, se inscreve no canal, tá bom? Clica em notificações, vai ter outros assuntos que possam te interessar. Mas para quem está começando, para quem ainda não sabe afinar a bateria, com certeza essa dica é importante. Bateria para afinar é uma coisa que é muito de ouvido, é um gosto pessoal, cada um gosta de um timbre, não tem isso de ah, uso afinador para afinar, eu inicio pela nota tal, mas para, 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 simplifica, não complica. Já desmontei aqui, ó, estou com uma clássica dos anos 80 para 90, uma mapeca lindona aqui. Essa daqui é do inicio dos anos 90, eu acho. Bom, duas dicas num único vídeo. Desmontou tudo para limpar o casco, para deixar o casco filézão, que não é o caso desse aqui, vou aproveitar que ele está desmontado, depois vou limpar. W, pode fazer propaganda? Lubrificante. Fala aí, você que está atrás da câmera, você que é um dos donos do canal. Desingripante. Desingripante, isso aí, existem diversas marcas, simplificar, WD, não tem por que esconder, é melhor ter que falar, né, cara? É a brastempe do desingripante, mas qualquer desingripante, tá? Pode ser aqueles da loja de 1999. Que lá é o seguinte, pegou um paninho, uma flanelinha, deu uma encharcadinha nele, você passa. O casco fica um brinco. O mesmo você vai usar nas ferragens. Vai ficar filé, esse equipamento vai ficar novo. Mas vamos lá. Olha o que interessa. Esse vídeo aqui é para ensinar a afinar a bateria, ok? Vamos colocar a pele de resposta primeiro. Lembrando que a pele de resposta é sempre a mais fina. Tá legal? Sempre a mais fina. A dica que eu vou dar, você vai aplicar em todos os tambores, 10 polegadas, 12, 13, 16, vai ficar legal. Já vai ficar com a sequência de som. Cada vez que você vai aumentando a polegada do tambor, ou seja, o tamanho do tambor, do menor para o maior, ele vai ficando cada vez mais grave, mais grosso. O som vai ficar um lance bonito. Mas a técnica é aplicada para todas. E se você ver que um ficou parecido, você dá uma afrouxadinha em um, que ele fica mais grave. Dá um aperto a mais no outro, fica mais agudo. Beleza? Pele de resposta é a mais fina. É a que vai na parte de baixo do tambor. Então tá aqui o nome do tambor, tal. O suporte, ele prendeu o tom holder. O nome na posição correta, você põe a pele sobre a mesa. Encaixa o tambor. Virou. Tá legal? Posso ficar em pé no vídeo? Vai ficar legal? Vai, né? Virou. Coloquei a pele de resposta aqui. Você vem com o aro, posiciona em direção das canoas. Como vocês já vão aprendendo esses nomes. Tem gente que não sabe o nome. Fala o ferrinho. É canoa, tá? Isso aqui é bucha, onde entra o parafuso. Isso aqui é a canoa. Tem canoa separada, canoa interiça, que é esse caso. Vem com o aro na direção das canoas. Vai fixar os parafusos somente com a pressão da mão. Você vai encaixar eles. Tá com quanto tempo de vídeo, Celso? Cinco minutos? Vamos ver se a gente finaliza em mais três aí. Você vai colocar os afinadores. Só com a mão mesmo, tá? Só o aperto da mão. De preferência, colocando eles em X. Coloca o da esquerda, o da direita, o da frente, o de trás. Vai cruzando eles. Todos sob a pressão da mão. Então, eu estou pondo aqui, ó. Desse lado, o próximo, qual que vai ser? O lado oposto. O Celso, que não é baterista, já está prendendo. Afinal, a bateria e monta o tambor, né, Celso? Você não fala, né? Parece o sombra do ratinho. Manda um beijo para mim. Vamos brincar. Bom. Celso, para quem não sabe, é parceiro, amigo de 30 anos aí. O cara... Gente, boa. Feito isso, apertei todos só na pressão da mão. Coloco a mão aberta sobre a pele. Sobre a pele, eu tomo a pressão. A pressão da mão, da ponta dos dedos mesmo. Não é fazer força, querer vazar, sair do outro lado, achando que vai sair lá do Japão, não. Apertou um pouquinho. Vem e aperta por igual. Então, eu vou dar uma volta neste parafuso. Deu uma volta inteira. Venho do outro lado. O chamado afinar em X ou cruz. Deu uma volta aqui. Deu uma volta aqui. Deu uma volta aqui. Você vai fazendo isso até ficar esticada. Ok? Olha lá. Estou esticando. Aí você vai sentir quando já está bem tensionada, quando já está meio duro os parafusos. É isso aí. Tanto tempo de vídeo para não ficar muito longo, para encher o salto do pessoal. Está com nove minutos. Sete minutos? Beleza. Feito a resposta. Lembrando que a resposta, a pele mais fina, o fundo do tambor, quanto mais esticado, maior a ressonância. Que é esse efeito. Quando você der a baquetada lá em cima, depois de tudo montado, maior vai ser essa ressonância. Então eu procuro deixar ele bem esticadinho. Ele vai querer dar ressonância, mas lá em cima eu não vou esticar tanto. Vamos para o outro lado. Colocou a pele. Aceitou a pele bonitinha. Confere se está por igual. Eu estou usando aqui uma pele hidráulica, da RMV. Na verdade é duplo filme. Mas se você não tiver, você está com uma pele muito simples. Uma pele bem fuleirinha, leitosa, aquelas brancas. Eu vou dar uma dica para vocês também, para quem tem aquela pele. Eu vou dar uma dica enquanto eu coloco os parafusos naquele mesmo esquema. Um de cada lado, coloca do lado esquerdo, do lado direito, depois do outro do lado direito, o da frente, o de trás e tal. E assim sucessivamente, coloca os parafusos em X, somente sobre a pressão do aperto nas mãos. Bom, para quem tem aquela pele branca, simples, você fala, a minha bateria não está ficando com som legal, não tem jeito. Usa este mesmo procedimento, você vai afinar ela. Ela ainda assim vai estar com som meio esquisitinho, meio feinho. Eu costumo dizer bateria, cara. Tem cara que acha ruim quando eu falo isso. Não é a bateria que manda na sua novidade, não. É a pele, a pele, a afinação. E depois disso, se for ser microfonada com uma gravação, um show, a outra responsabilidade é do técnico. O cara sendo bom, o cara faz milagre com essa bateria, independente da marca. Se é uma bateria de 300 reais, é uma bateria de 30 mil reais. O técnico, isso eu falo com propriedade, eu trabalhei muito em palco. É o que eu falo, não fiz sucesso, não sou rico, não sou famoso, mas conheci muita gente, essa bagagem eu trago. E conheço muita gente, top. Bom, vamos lá. Sua pele é fuleirinha, branca, para finalizar aquele assunto. O que você vai fazer? Placas de raio X, você vai cortar somente a borda, somente um aro naquela placa, do tamanho do tambor que você pretende. Seria falado em polegadas, mas vai complicar para vocês. Então, você vai vir aqui, vai medir isso, pega uma tampa de panela, olha lá, do tamanho do seu tambor, que encaixa aqui dentro, contorna no raio X, faz outro contorno menor dentro, tira um aro, simplesmente solta em cima do tambor. Ela vai ter um somzão, tá? Bom, fiz o procedimento aqui, coloquei todos os parafusos, aperto na mão. Aquela história. Palma da mão em cima da pele, dá uma tensionada, e aí vem apertando por igual. Uma volta aqui, uma volta aqui. Isso vai depender do aperto, do quanto você pode apertar no seu tambor. De repente é uma volta, de repente é meia volta, às vezes a canoa é curta, ele encerra antes. Mas aí você vai apertando em X, tá? Pode ser que depois você dá meia volta, só para ir tensionando a pele. Mas o aperto que você der de um lado, você tem que dar do outro. Beleza? E o meio, só o aperto da mão, que vai ser a mesma flexibilidade que vai dar na baquetada. Vamos ver se já está legal. Olha que som. Beleza? Quer tirar um pouquinho mais? Quer deixar mais agudo? Dá mais uma apertadinha. Quanto mais apertar, mais agudo vai ficar. Veio muita ressonância. Não gostei. Afrouxa um pouquinho. E assim vai. Depois de feito, você fez um tambor. Achou o som que você queria, você consegue se basear nos outros. Da esquerda para a direita, começa do mais agudo e vai ficando mais grave. Então, daqui já seria o segundo. Viu? Então, seria o primeiro. Tum! 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 Vai descendo e vai ficando mais grave. Bom, é isso aí. Se quiser tirar um pouco da ressonância, você regula na resposta, como eu falei. Tá aí a dica. Para limpar o tambor, ter som em pele fuleira, afinar a bateria com pele boa, como foi limpeza, afinação e melhorar o som das peles simples. E conservação de canoa. Assim você não vai quebrar canoa nunca, sua bateria vai durar para cima. Beleza? Abraço! 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 Obrigado.